Dimitri Lodão Entra veneno Por aqui, tava todo certo Vida equilibrada, sem ninguém por perto Agora tô ok, financeiro perfeito Todo estabilizado, como planejei Mas sempre tem alguém pra bagunçar com tudo Um metro e sessenta e cinco pra ser claro Cabelo castanho, o resto Tá dispensando o comentário Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de quarenta e quatro Mira certinho no meu peito O estrago tá feito Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de quarenta e quatro Mira certinho no meu peito O estrago tá feito Não atira que me rendo No seu beijo Por aqui, tava todo certo Vida equilibrada, sem ninguém por perto Coração ok Coração ok Financeiro perfeito Tudo estabilizado, como planejei Mas sempre tem alguém pra bagunçar com tudo Um metro e sessenta e cinco Um metro e sessenta e cinco pra ser claro Cabelo castanho, o resto Tá dispensando o comentário Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de quarenta e quatro Mira certinho no meu peito O estrago tá feito Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de quarenta e quatro Mira certinho no meu peito O estrago tá feito Não atira que me rendo Pro seu beijo Não atira que me rendo Pro seu beijo Não atira que me rendo Pro seu beijo